Se ando por uma estrada Eu queria encontrar Saber seu procedimento Se ela vive feliz Ou sofre neste momento Oh meu Deus, se eu encontrar Quem eu amo nesta vida Queria que você soubesse O quanto eu sofro, querida Se mereço seu perdão Volte pra junto de mim Oh meu pobre coração Não sabe viver sozinho Hoje eu vivo tão feliz Juntinho com meu amor Dois corações Que se ama Não pode ser Sofredor Que tema Nossa união Eu sou um homem Feliz Juntinho com minha flor Para a mulher Que tenta Que Não pode ser Dois corações Melhor